Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região nordeste do país neste final de semana? Como podemos ver nas imagens de satélite, nuvens carregadas de forma mal distribuída, principalmente no Piauí. Olhando para a chuva no último dia do ano, temos chuva com 20 a 30 milímetros no interior da Bahia, boa parte do estado do Piauí também no Maranhão, e de forma bem mal distribuída, que mal chega a 10 milímetros aqui na Paraíba, partes aqui de Pernambuco também, e também do Rio Grande do Norte. Quando olhamos aí para os próximos cinco dias, tendência dessa chuva ir aos poucos e se espalhando por todas as áreas com maior volume, principalmente no Piauí, faixa oeste aí do Ceará, pegando parte sul aqui também da Bahia, na qual esse volume pode chegar até a 100 milímetros, contribuindo com a umidade do sol e também aliviando o calorão na região.